E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos de um assunto muito importante, a saúde do nosso coração, a nossa saúde cardiovascular. E temos muitas dúvidas em comum, não é verdade? E a nossa entrevistada será a médica cardiologista, a doutora Rosângela Schmidt. Não é isso, doutora? Sim, vai ser um prazer estar com vocês aqui para falar sobre esse assunto que eu gosto muito. Nós te esperamos, hein? Sábado às 13 horas, aqui no Vida Mais Leve. Vida Mais Leve